próprias pernas para um abismo, né? Porque não faz sentido você adotar um discurso logo nesse século de que você é o cara da picanha e logo após fazer uma reforma tributária, Brasil, olha aqui, essa é a notícia, né? Reforma tributária Brasil poderá ter o maior imposto de consumo do mundo, do mundo, e o cara que governa para o pobre é o cara do pobre? Se ele está interessado no pobre, vocês acham mesmo? E o pobre iria pagar esse tanto de imposto? O mais engraçado é que eles falam que vai taxar o rico, o rico, o cara que tem uma empresa que vende, vamos para um celular, o governo vai lá e manda o imposto, vou mandar o imposto para o empresário, o empresário vai lá e, é, mais tantos de, isso aqui era para ser 700 reais, aí aumentou 100 de imposto, vai ser 800, só isso, e vai ter menos cliente, né? Porque quanto mais imposto, menos consumidor na rua, quanto mais imposto as pessoas pagam, menos as pessoas compram, né? É a matemática, menos dinheiro tem no bolso dos brasileiros e mais os caras vão poder andar de lancha, né? Você não entendeu? entendeu? Não entendeu o esquema, o rico vai continuar rico, vai continuar rico, o pobre vai cada vez, esse é o cara que ia trazer picanha para um monte de pessoas, só faltam por aquelas orelhinhas ali, né? Para acreditar nessa falácia mais uma vez.